Idiota Bati na sua porta Mesmo depois do que você fez Idiota Não tenho culpa se é gostoso Fazer amor com ele Mais uma vez Na quarta do mês Tô te ligando, perdi a vergonha Responde aí Acho que nem sei Será que eu só corro Se ficar com ex? É que com você É ruim Mas nego Sem você é pior De zero a cem Eu tô de parabéns A minha nota é bom Idiota Bati na sua porta Mesmo depois do que você fez Idiota Não tenho culpa se é gostoso Fazer amor com ele Com outro eu vou sofrer Do mesmo jeito Prefiro o flashback que eu conheço É que com você é ruim Mas nego Sem você é pior De zero a cem Eu tô de parabéns A minha nota é bom A minha nota é dor Idiota Bati na sua porta Mesmo depois do que você fez Idiota Não tenho culpa se é gostoso Fazer amor com ele Que idiota Bati na sua porta Mesmo depois do que você fez Que idiota Não tenho culpa se é gostoso Fazer amor com ele Mesmo depois do que você fez Vida 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 Vida